Esta semana, a Google comprou por 3.2 mil milhões de dólares a Nest, uma empresa que desenha termostatos e detetores de fumo. Bem-vindos à Zoa Omnibus! A Nest foi fundada por Matt Rogers e um ex-engenheiro da Apple, Tony Faddle, em 2010. E a grande vantagem dos seus produtos é o facto de que estes termostatos e detetores de fumo são controláveis por Wi-Fi, aprendem e adaptam-se sozinhos se for necessário. Esta compra não é uma surpresa, visto que há dois anos que a Google tinha prometido que se ia dedicar aos dispositivos de casa. Mas como David Strauss disse, só nos resta esperar que estes termostatos não aumentem a temperatura da nossa casa até que a gente se junte ao Google+. No mundo mobile, a HP voltou a dar cartas e um ano depois de ter vendido o seu sistema WebOS ALG, que nos mostrou as suas primeiras TVs com o sistema este ano, a HP decidiu lançar dois mini-monstros em forma de Tablet. O Slate 6 e o Slate 7 serão operados por vós. Virão com Android 4.2, um processador 4-core e 16 GB de memória interna, com slot microSD. Nenhum deles tem um resumo só a um Full HD nos seus ecrãs de 6 e 7 polegadas. E ambos terão uma câmera de 5 megapixels atrás e 2 megapixels à frente. Destacando-se também por serem dos poucos telemóveis que têm alta infalante à frente do telemóvel e não atrás. Voltando para a hardware para PC, entre Abril e Julho, a Intel vai lançar 20 novos processadores Aswell, para as gamas COE i7, i5, i3 e Pentium. Compensando assim pelos Ivy Breeds que serão descontinuados a 28 de Março. Para contra-atacar, a AMD anunciou formalmente a sua 4ª geração de AP Lusca Veri, que devem funcionar em Socrates FM2+, presentes em bordes com chipsets A55, A78 e A88X, fazendo a transição tão simples como foi de AM3 para AM3+. Neste momento, existem 3 modelos de APUs diferentes. O A10-7850K, A7700K e o A8-7600K. Ambos virão com Battlefield 4, que pede estes APUs como o mínimo para ser corrido. Em software, Pau Turot, um blogger com grandes ligações à Microsoft, afirma que em Abril, a Microsoft vai aproveitar a sua Developers Conference Build para anunciar e mostrar como será o próximo Windows. O Windows 9 pode vir a ser lançado em Abril de 2015, menos de 3 anos depois do Windows 8. E uma das grandes motivações da Microsoft, segundo este blogger, é para se afastar da má imagem que o Windows 8 ganhou. Ainda em Windows, depois de Microsoft fazer a contagem crescente para o fim do suporte do Windows XP a 8 de Abril, a empresa anunciou que continuará a oferecer suporte para anti-malware no computador até julho de 2015. Algo muito bom para quem não quer largar o seu P113. Antes de gaming, pensem nisto. Sabem que horas são? São, neste momento, 1h23. 1, 2, 3, só pode ser um sinal, a Half-Life 3. A Half-Life 3, onde é que eu vou comprar o Half-Life 3? Na Steam ou a Collector's Edition na Amazon. Onde é que eu vou comprar os preços? TropicalPrice.com, onde posso comprar os preços das lojas Amazon à minha volta. Vão a TropicalPrice.com e começam já a poupar para o Half-Life 3. Já em gaming, a Sony começou a dar cartas e adiantou o seu serviço Kaikai, dando mais esperanças e surpresas. O serviço Kaikai chama-se-á agora PlayStation Now. E a Sony promete trazer o streaming dos nossos jogos PlayStation, não só para a PlayStation 4, mas também para PS3, PS Vita, tablets ou mesmo em televisões Bravia que tenham o suporte. Não existem mais detalhes para além de que será possível jogar multiplayer, ter acesso aos troféus e mensagens. E que na Europa, o serviço estará, no mínimo, disponível em 2015. Nos Estados Unidos, os 10 jogos mais vendidos em dezembro foram Call of Duty Ghosts, Battlefield 4, Just Dance 2014, Maiden NFL 25, NBA 2K14, Assassin's Creed Black Flag, GTA V, LEGO Marvel Super Heroes, FIFA 14 e Skylanders Swap Force. Os 3 jogos mais vendidos em todo o ano, sempre nos Estados Unidos, foram GTA V, Call of Duty Ghosts e Maiden NFL 25. Já em consolas, em 2013, a Nintendo 3DS foi a consola mais vendida durante todo o ano. E embora a PlayStation 4 tenha vendido mais do que a Xbox desde os seus lançamentos, em dezembro a Xbox One foi a que mais dominou em vendas. Isto é a fonte de NPD. E por hoje é tudo. Eu sou o Xob e vocês tiveram com o Azul.